Copa Rio Sul de Futsal. Dois jogos definiram o grupo A ontem. Pela décima e última rodada da fase de grupos, Volta Redonda perdeu para Piraí, mas classificou. Como pode um time comemorar uma derrota? A resposta vem da arquibancada. Pois é, mais do que alegria. A palavra do momento é livre. Ginásio do Clube Náutico. Diante da torcida, Volta Redonda de amarelo e preto só precisava de um empate para carimbar a vaga na próxima fase. Piraí já estava classificada e com o primeiro lugar garantido, mas nem parecia. Só o Luan fez três gols. Dê e Zé Reinaldo também marcaram. Ratão e Renato fizeram os gols de Volta Redonda. Final 5 a 2 para Piraí. A única forma de Volta Redonda se classificar era com uma vitória de Coatiz sobre Itatiaia no outro jogo. E foi exatamente o que aconteceu. Com a classificação, o jovem time de Volta Redonda mostra que tem potencial e que pode ir longe no campeonato. Depois de tanto tempo aí batendo na trave em relação à classificação, a gente conseguiu colocar a Volta Redonda novamente onde ela merece. Cidade batalhadora, que já tivemos títulos, temos uma geração muito maneira que está vindo aí para pegar essa herança nossa. E agora é pensar na próxima fase, é ver quem vai vir no sorteio aí, porque a gente vai enfrentar e essa molecada merece. Desde 2015, eles não passavam da primeira fase. A gente traçou que o primeiro objetivo novamente era a classificação. Para o grupo ser muito jovem, muitos não acreditaram. Só a gente acreditava, essa torcida acreditou. E agora é dar seguimento ao trabalho aí que esse grupo merece muita coisa boa. Piraí voltou para casa com a melhor campanha até agora de toda a Copa. São sete vitórias em oito jogos. Aproveitamento de 87%, além do melhor ataque, com 45 gols, média de quase seis por partida. Com o jogo disputado, quadro menor, a gente sabia que seria um jogo pegado, seria um jogo decidido no detalhe. A gente trabalhou durante a semana para isso e saímos com a vitória aí, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.